Nesse vídeo, eu vou te mostrar quais são os três pilares que todos os vendedores precisam respeitar se querem ter resultado no mundo das vendas. Eu te garanto que quando você começar a aplicar esses três pilares no seu dia a dia, você vai começar a ver os resultados imediatamente. Eu resolvi fazer esse vídeo justamente porque sempre recebo perguntas sobre situações específicas, como Quando o prospect me fala isso, o que eu deveria responder? Se eles dão pra trás na hora do fechamento, o que eu deveria fazer? Mas a verdade é que a maior parte desses desafios e dessas dúvidas durante o processo de vendas surgem exatamente porque nós não estamos prestando atenção aos pilares das vendas. É literalmente como se você começasse a construir uma casa sem preparar o terreno, sem cavar, sem construir os alicerces. A casa pode ficar linda, mas se ela simplesmente não vai parar de pé, já que faltam aqueles pilares que servem para dar sustentação pra ela. Então, vamos ao que interessa. Pra você que não me conhece, meu nome é Thiago Reis e o meu objetivo com esse vídeo é te passar um conteúdo extremamente prático que vai te ajudar a fugir do sistema tradicional e se tornar um vendedor de sucesso, conquistando a sua liberdade através das vendas. E se o seu objetivo também é esse, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like pra receber mais vídeos como esse. E vamos falar dos pilares. Ah, importante, eu tenho um roteiro de ligação pronto. Se esse vídeo bater sem comentários, eu vou liberar esse roteiro que bate exatamente nesses pilares. Então, comenta agora, já pode fazer quantos comentários você quiser. O primeiro pilar que você precisa dominar pra ser o vendedor de sucesso é Você, ou mais especificamente, quem você é, quais são suas habilidades, suas crenças e como você enxerga o mundo. Pensa comigo o seguinte, nesse momento, tem milhares de pessoas assistindo esse vídeo nesse momento. Algumas dessas pessoas têm condições de vida muito boas, outras têm péssimas condições. Algumas já têm experiência com vendas, outras estão só começando. Mas, eu te garanto que algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora estão num lugar extremamente parecido com o que você está hoje. Só que, por algum motivo, essas pessoas que estão na mesma condição que você e que estão tendo acesso ao mesmo tipo de conteúdo, algumas delas vão tomar alguma atitude depois de ver esse vídeo. Outras, simplesmente, vão ignorar e seguir as suas vidas como se nada tivesse acontecido. E aí eu te pergunto, o que diferencia essas pessoas? O que diferencia quem toma atitude e quem só assiste a vida passada? Na minha concepção, tudo se resume à pessoa que você é. Então, a primeira coisa que você precisa mudar se você quiser se tornar um vendedor de sucesso, são as suas crenças sobre o mundo das vendas. Uma das habilidades mais importantes que você pode aprender e que vai ter um efeito direto nas suas crenças é a inteligência emocional. Eu não conheço um único vendedor bem-sucedido que venda milhões de reais que não tenha um nível de inteligência emocional extremamente alto. Até porque as pessoas que não têm esse tipo de inteligência não duram muito nesse mundo. Você começa se frustrando quando o cliente diz não. E quando você vê, já entra na reunião irritado. Passa o dia com a cabeça cheia e quando você chega em casa, não consegue relaxar. Que você fica sobrecarregado, ansioso, pensando no que vai acontecer amanhã. Imagina quanto tempo dura um vendedor que passa todos os dias repetindo esse ciclo. Pois é, ele não dura muito. Então, a primeira coisa que eu faria se eu estivesse começando hoje seria justamente estudar sobre tudo o que compõe a inteligência emocional. Ou seja, autoconhecimento, saber controlar as próprias emoções, saber como se motivar e desenvolver a empatia e a comunicação com as pessoas que estão ao seu redor. Entendendo quem você é e aprendendo a lidar melhor com as outras pessoas, você já está meio caminho andado para ter sucesso em vendas. E aí, você pode ir para o segundo pilar, que é entender o seu público. Eu coloco isso como um pilar de vendas, porque vender nada mais é do que falar com pessoas. E se você não conhece as pessoas com quem você está falando, você não consegue resolver as dores delas. E muito menos se comunicar da melhor forma. Por isso, que os melhores vendedores do mundo também são os melhores pesquisadores. Eles conseguem identificar padrões de comportamento e pensar como seus clientes. Eles conseguem sentir as dores dos seus clientes. Conseguem enxergar o mundo através da perspectiva dos seus clientes. E isso faz toda a diferença. Porque nós, como seres humanos, temos uma forte tendência a gostar mais de pessoas que são parecidas conosco. Que têm hábitos parecidos e que usam os mesmos termos que nós usamos. Quando o vendedor dá esse passo a mais e consegue entrar na pele do seu cliente, ele vira o que eu chamo de vendedor camaleão. O que está sempre se adaptando para as condições do ambiente. Que consegue perceber as mudanças no mercado. E que consegue vender para qualquer pessoa no mundo. Eu sei que algumas pessoas podem dizer que você está sendo falso. Ou que você precisa ser quem você realmente é na hora da venda. Mas, é aí que eu te pergunto. Se você está fazendo faculdade hoje, ou quando você fazia faculdade, você falava com o seu professor exatamente da mesma forma que você fala com os seus melhores amigos. Isso não é uma questão de ser falso. Nem de nada disso. É entender o que aquela situação específica requer de você. E assim, você consegue gerar muito mais rapor. E fazer o seu prospect confiar em você desde a primeira conversa. Entendendo isso, você vai ver como as suas conversas começam a fluir muito mais naturalmente. E é como se o seu possível cliente ficasse muito mais aberto para a negociação. Mas, o mais importante quando a gente fala em entender o público, é entender como exatamente você leva o seu cliente do ponto A para o ponto B. Porque você precisa ter em mente é que sempre que alguém compra alguma coisa, ou ela quer superar algum problema, alguma dor, algum desconforto, ou ela quer algum prazer, satisfazer algum desejo, buscar algum benefício. E, na hora da venda, o que você vai realmente fazer é mostrar como o que você vende é a melhor opção para fazer essa pessoa alcançar esse objetivo específico. E você vai fazer isso através do terceiro pilar do vendedor de sucesso, que é usar a persuasão. Claro, eu posso fazer um vídeo inteiro sobre persuasão. Inclusive, eu tenho um onde eu falo de cinco técnicas de persuasão que você pode usar ainda hoje para fechar mais clientes. Que eu vou deixar aqui nos recomendados. Então, depois de assistir esse vídeo, já corre lá para ver quais são essas técnicas. Mas, quando eu falo em persuasão, aqui eu quero te dar uma esperança. Na real, o que acontece é o seguinte. As pessoas têm na cabeça que o vendedor já nasce pronto. Que é aquele cara extraordinário, popular pra caramba, que consegue falar sobre qualquer coisa e não tem vergonha de falar com ninguém. Mas tem muito vendedor por aí que é tímido, que é introvertido, que está vendendo milhões e milhões e milhões de reais. Isso porque essa pessoa entende que vender é um processo. Ou seja, eu só preciso repetir um padrão. Por isso, que quando eu falo de persuasão aqui, eu quero que você imagine que você está indo para uma guerra. Cara, se você não entende as técnicas de persuasão, é como se você estivesse sendo jogado no campo de batalha, pelado, com uma faca para se virar enquanto está o tiro passando. Claro, você pode ser um ótimo lutador, você pode ter um dom para isso. Mas, quando você entende as técnicas de persuasão, quando você domina o processo de vendas, é como se você estivesse indo para o campo de batalha com as armas que você bem escolher. E aí, a real é o seguinte. Quando você entende que vender é um processo, isso te dá muito mais confiança para se tornar um vendedor de sucesso. Porque, de repente, aquela reunião de vendas que parece apavorante, na verdade, se resume a algumas simples etapas que você pode treinar e melhorar a cada dia. Aí, em cima disso, você começa a empilhar técnicas de rapport, melhora o seu script, melhora a sua postura corporal, aprende a usar um tom de voz que passa mais segurança e imponência. Todas essas pequenas mudanças, uma em cima da outra, somada, te fazem alcançar o seu objetivo. Então, para resumir tudo o que a gente falou nesse vídeo, para você começar a colocar tudo em prática o mais rápido possível, lembre de desenvolver sua inteligência emocional, entender ao máximo sobre o seu público-alvo e estudar sobre persuasão e técnicas de vendas. Se você quiser que eu vá mais fundo em algum desses temas em específico, comenta aqui nos comentários. E agora, como sempre, você tem duas escolhas. Você pode simplesmente ficar satisfeito em apenas ter visto esse vídeo e seguir o seu dia como se nada estivesse acontecido. Ou você pode começar, ainda hoje, a colocar em prática os três princípios para se tornar um vendedor de sucesso e começar a vender mais, toda semana, com cada um deles. A escolha está em suas mãos.